Olá, meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra. Vamos às notícias e informações do Flamengo. Vamos estar conversando aí sobre Arturo Vidal, rapaz. Pois é, novela Arturo Vidal segue a todo vapor. Vou trazer informações quentes pra vocês sobre Arturo Vidal. Vamos estar conversando também sobre o Renato Gaúcho, né, que tá fazendo sucesso tremendo no Flamengo. Já tem gente temendo que ele vá à seleção brasileira, porque o empatite faz um péssimo trabalho na seleção brasileira. A gente vai estar conversando sobre isso. E várias e outras e outras e várias e outras e várias e outras e outras notícias e informações do Flamengo. Então, assiste o vídeo completo pra você ficar por aí. Tudo se inscreve no canal, botãozinho vermelho logo aqui embaixo. Inscrever-se, aciona o sininho da notificação, amassa o like, pancada é um like pra vocês ficarem por dentro de todas as notícias do Flamengo. Beleza? Tranquilidade? Toca aí, irmãozão. Tocou? Então vem comigo, Rupro Negro. Vamos às notícias do Flamengo. Mas antes, sempre lembrando que esse vídeo aqui é um oferecimento a esportbet.io, meu camarada. Link tá aqui no comentário fixado no vídeo. Você clica no link, acessa o site da esportbet.io e faça as suas apostas. E se lucre com o Mengão, né? E vai encher esse bolsinho aí de grana. Beleza? Tranquilidade? Então vamos lá. Vamos seguir aqui com as notícias e informações do Flamengo. O Flamengo, segundo um site lá da Itália, na verdade, abriu negociações com o Artur Vidal. Tá aqui, ó. O Flamengo abre negociações com o Artur Vidal. Artur Vidal já deu inúmeras demonstrações de carinho pelo Flamengo e por várias vezes reforçou o desejo de defender o manto sagrado. Mas é, aí tem algumas especulações em volta disso. Na verdade, foi o repórter brasileiro Pedro Almeida que escreveu aqui o seguinte sobre a questão do Artur Vidal. Vamos ler aqui. Conversas abertas entre Inter e Flamengo por Artur Vidal. O clube brasileiro fará uma proposta para o jogador chileno. No entanto, fontes ligadas à diretoria do Flamengo, até o Papa tinha postado isso, dizem que o Flamengo segue na expectativa por Thiago Mendes e Kennedy. Até o Rafael Cantor já saiu da parada. Mas, mas o Artur Vidal já tá correndo ali por fora também com uma possibilidade. Já pensou, rapaz? O Flamengo volta com o Artur Vidal na mochila. Aí vocês podem entregar as taças da Libertadores, da Copa do Brasil, do Brasileiro, que a gente vai levar tudo aqui pra cidade do Rio de Janeiro. Aliás, vai querer visitar, né? Libertadores é a cidade do Rio de Janeiro. E o brasileiro já mora aqui no Rio de Janeiro. Ele tá há dois anos aqui na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Jogadores para Renato Gaúcho ficar de olho contra o ABC. O que acontece? Alguns atletas foram perdendo as oportunidades ao longo do tempo, né? Até porque o Flamengo tem um grande elenco, tem um grande time. Jogadores como Gabriel Noga, que teve chance com o Domi. O próprio Ramon, que teve chance com o Domi naquela época de não sei quantos jogadores do Flamengo infectados com vírus, uma loucura danada. Pois é, essa galera toda perdeu espaço, mas vai ganhar espaço contra o ABC. O Flamengo e o ABC jogam na próxima quinta-feira. Jogo válido pelo confronto de volta da Copa do Brasil, né? Às nove e meia da noite, com transmissão do Premier Futebol Clube. De repente passa até no Sport TV também esse jogo. O Flamengo vai mandar um time alternativo pra Natal com o Ramon, o Gabriel Noga, a Milani, rancheados de garoto, pra ver no que dá. Já tá 6x0 o Flamengo. O Flamengo não precisa muito o que se preocupar, né? Pelo menos, só uma loucura, um hecatombe, tira essa classificação do Flamengo. E na ação, mesmo presencialmente, o Flamengo não consegue avançar na contratação do Thiago Mendes. O Lyon, mesmo não tendo o Thiago Mendes nos planos, exige empréstimo com obrigação de compra, com o valor considerado alto pelo Flamengo. Informação do Vene Casagrande, do jornal O Dia. Tá aqui, ó. Os dois dirigentes do Flamengo ficaram uma semana em Portugal e chegaram no último domingo em Lyon para intensificar o interesse em Thiago Mendes. Nessa segunda-feira, Spindle e Braz foram ao clube e tiveram conversa olho no olho, o que ajuda o diálogo, mas não diminui o grau de dificuldade da transação. O Lyon, mesmo não querendo o Thiago Mendes, até porque já foi afastado do grupo, aquela coisa toda, quer um empréstimo com obrigação de compra num valor considerado alto. Vai lembrar que, na época, o Lyon investiu cerca de 20 milhões de euros para contratar o jogador junto ao Lille. O Thiago Mendes saiu do São Paulo, foi pro Lille, agora saiu do Lille, foi pro Lyon. E aí o Lyon teve que pagar 20 milhões de euros junto ao Lille, pelo Thiago Mendes. Por isso eles querem a compensação financeira alta para, de certa forma, tentar diminuir o prejuízo. Só que, meu filho, mulher é sinistro. A mulher do Thiago Mendes está fazendo de tudo. Posta no Instagram que o Thiago Mendes vai vir, não sei o quê. Aí ela mostrou uma mensagem no WhatsApp do Thiago Mendes para ela, escrevendo Semana que vem estou aí no Brasil, se Deus quiser, é uma loucura, né? Essa moça aí louca para sair da França. Tem uma galera até fazendo piada na internet. Rapaz, será que essa família está devendo alguma jota na França? Porque não é possível, cara. Mulher está louca. Quer vir para o Flamengo? Eu entendo. O Flamengo é um grande clube, clube brasileiro, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Eles vão morar no bairro de maior alto padrão aqui do Rio de Janeiro, aquela coisa toda. Mas sair da França, a França também é um grande lugar. A mulher está louca, quer vir aqui para o Rio de Janeiro desesperadamente, quer sair da França. A França é um cacete, eu quero ir embora da França. Aliás, ela já foi embora. Ela já está aqui na cidade do Rio de Janeiro. E aí depende lá do Lyon, do Juninho Pernambucano, que é vascaíno, não quer deixar o Tiago Mendes sair. Daqui a pouco a mulher do Tiago Mendes vai bater na porta lá, vai dar um estapa lá no Juninho Pernambucano. Meu irmão, libera o Tiago Mendes que eu quero morar na cidade maravilhosa. Essa loucura, essa briga entre a mulher do Tiago Mendes e o Juninho Pernambucano. Eu aposto na mulher do Tiago Mendes. Bom, a entrevista de Willi Arão revela que, olha o que ele falou, o Arão. Nunca escondi que minha preferência é jogar como volante. Aí eu falo para vocês, a entrevista hoje é aí, está a matéria do Fred Huber. Cara, por que o Rogério sem insistir em colocar o Arão na zaga? Tudo bem, deu muito certo, 2020, campeão brasileiro. Mas velho, 2019, melhor ano do Flamengo, o Arão foi volante. Existiu uma resistência, não porque o Arão não é mais volante, o Arão agora é zagueiro. Ele não pode jogar na volância mais, porque... Cara, o cara é volante, irmão. Não adianta, o cara é volante. Não é volante de qualquer carro, não. É volante da Evoque, entendeu? Está jogando demais. Mas é volante de porte, entendeu? Está jogando demais o Willi Arão, mereceu a chance de volta à volância. Está dando muito certo, até porque ele ganha os combates ali, é bom no passe. O Flamengo voltou até aquela marcação, pressão e marcação pós-perda da posse de bola, rápida, graças ao Arão na zaga, entendeu? Então assim, bota o pianista para tocar o piano, e bota o violinista para tocar o violino. Não bota o violinista para tocar o piano, o pianista para tocar o violino. Isso não dá merda, né? E agora o Arão está mostrando para o que ver. Resistente ao Flamengo, o Chelsea oferece Kennedy ao Sevilla, rapaz. Olha aí. Interessado na contratação do zagueiro Condé, do Sevilla, O Chelsea ofereceu dinheiro e mais dois jogadores, o Zuma e o Kennedy. Pois é, o Chelsea está fazendo de tudo aí para não tentar aceitar a proposta do Flamengo, né? Uma negociação mega difícil pelo Kennedy aí, muito difícil realmente, que é um jogador jovem, é um destaque de Messi, Cristiano Ronaldo, De Bruyne, Halen, de novento, mas de certa forma ele teve uma boa temporada com a camisa do Granada, faz bons dribles, chuta bem, é rápido, é veloz, é forte, é um bom jogador Kennedy, certamente teria um destaque enorme aqui no Brasil, mas se complica cada vez mais, mas o Flamengo ainda vai pousar lá na Inglaterra para conversar com o Chelsea sobre essa situação. E na ação, parabéns já, Renato Gaúcho deixará o Flamengo em dezembro para assumir a seleção. O apresentador Benjamin Bach acredita que o bom desempenho de Renato vai pressionar a CBF a colocá-lo como técnico da seleção brasileira. CBF, você não venha, você não venha de graça para cima de Renato Gaúcho. Você não venha. E a merda disso tudo é que a CBF também é na cidade do Rio de Janeiro, então o Renato vai poder continuar curtindo as praias do Rio de Janeiro, se isso acontecer, acredito que não vai acontecer, não vai acontecer, que senão eu vou lá, vou quebrar tudo, entendeu? É brincadeira, não vai me processar não, é brincadeira, é zoeira a CBF, não vai me processar, tá? Bom, nação, essas foram as informações e notícias do Flamengo. Se inscreve no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo, aciona o sino, amassa o like. Esse vídeo foi um oferecimento a sportsbet.io, meu camarada, tá perdendo tempo de ganhar grana. Tá aqui, ó, link logo no comentário fixado no vídeo. E vá assistir o Mengão também na Copa Libertadores, dia 18, em Brasília, hein? O Fernando tá montando esse esquema lá de viagem, passagem, né? De passagem, ingresso, hospedagem no hotel do Flamengo, link também no comentário fixado, beleza? Tamo junto, beijão, Deus abençoe, saudações bonitas.